Bom, convertendo esses dados em informação, a seguir vamos olhar e pensar nos nossos indicadores de performance, em algo que nós já conseguimos identificar, valores de vendas, objetivos, número de coisas que nós queremos fazer por dia, se tivermos objetivos segmentados nas diversas áreas da empresa, por exemplo, um telemarketing que tenha que marcar um número de reuniões por dia, ou tenha que fazer um conjunto de chamadas por dia, um conjunto de coisas que nós queremos fazer, vamos definir estes indicadores de performance. E o que é que são isto? Ok, eu aqui já consigo perceber. Nós podemos pôr cores, podemos colocar percentagens, e conseguimos olhar, e se por exemplo ali à esquerda fosse um indicador de vendas, nós sabíamos que estava no vermelho porque estávamos abaixo do objetivo, e automaticamente conseguíamos perceber quanto é que nos faltava atingir para chegarmos ao objetivo. Se por acaso fosse o verde, nós ficaríamos contentes, porque sabíamos que estávamos acima daquilo que era o objetivo, e conseguíamos analisar isto de uma forma rápida, sem termos que ir ali à nossa tabela onde tínhamos os dados, e fazer pivot tables, fazer os grafiquezinhos, e se calhar perdermos uma, duas, três horas cada vez que o quiséssemos fazer. Portanto, agora, e focando na parte do marketing digital, aquilo que eu vos quero aqui transmitir é como é que nós também podemos fazer o mesmo em tudo o que é gerado na web. Portanto, vamos voltar aqui aos dados e à informação, e vamos pensar aqui um bocadinho no que é o canal a internet, que em termos de marketing foi isto também relacionou. A internet é o único canal onde nós podemos monitorizar tudo o que nós fazemos. Dentro do nosso website nós conseguimos registrar o que é que as pessoas fazem, onde é que clicam, quando é que clicam, quanto tempo é que estão no site, se clicarem em alguma coisa onde é que foi, de onde é que vieram, se nós tivermos campanhas ativas nós vamos conseguir monitorizar tudo isso. É isto que nós fazemos na Growvox, portanto, é muito trabalho e análise de dados e de informação para nós conseguirmos definir a estratégia para os nossos clientes. Dividimos isto aqui em três fases, que são mais complexas, mas acima de tudo aquilo que nós temos que fazer, primeiro, registar. Olhar para o nosso website, definir a estrutura de informação, e começar a registar aquilo que é importante para nós. E o que é importante para nós pode ser um preenchimento de um formulário, ou no caso do e-commerce pode ser uma venda online, porque também já o conseguimos fazer e temos muitos negócios, como o Sérgio também explicou há pouco, Amazon venda online. Portanto, eles de certeza canalizam todas estas métricas para saberem onde é que estão os melhores clientes e começarem a potenciar neles. Segundo passo, começar a analisar toda essa informação e a criar estes indicadores de performance, que depois nos vão levar ao terceiro passo. Como é que nós vamos otimizar a nossa estratégia com base nesses indicadores que nós tivemos? O desafio e aquilo que, para quem ainda não o faz, o desafio que eu vos deixo é que comecem a analisá-lo já hoje. Ok? Porque sem informação, sem dados, nós não sabemos para onde temos que ir. Portanto, é importante começarmos a fazê-lo já hoje. Muitos, certamente, alguns já conhecem, outros vão-me perguntar a seguir que ferramenta é que podem utilizar para o fazer. E a ferramenta mais utilizada e mais fácil de perceber, até porque pertence ao maior motor de busca do mundo, é o Google Analytics. O Google Analytics permite-nos registar tudo isto, ou registar toda a informação e começar a ter aqui as nossas métricas para que nós possamos tomar a decisão. Portanto, ele registra dados, transforma a informação e mostra-nos isto. E isto também nós conseguimos perceber. No entanto, vão ser visitas a páginas, onde nós também podemos colocar as conversões, vamos saber o tempo que as pessoas demoram no nosso site, vamos saber de onde é que elas vêm. É a base de trabalho para nós começarmos a criar os nossos indicadores de performance. Esta informação toda, acima de tudo, ajuda-nos a criar tudo isto, a criar a nossa base de trabalho, para nós começarmos a pensar naquilo que é a nossa estratégia e a estabelecer os objetivos que são tão importantes para a empresa. Outra das vertentes, e esta é muito variável para cada negócio, é nós percebermos o nosso funil de conversão. Se temos um produto, se temos um serviço, nós vamos começar a receber os potenciais clientes e eles vão caindo nos vários filtros que nós vamos ter no nosso funil, à medida que vão fazendo um conjunto de ações. Se for uma plataforma de e-commerce, o último passo que ele se tornar cliente é quando se registar, efetivar uma encomenda e pagar. Se tivermos um negócio B2B, em que todas as propostas tenham de ser feitas à medida, se calhar vamos olhar ali mais para o segmento das leads para começarmos a receber pedidos de contactos, que depois uma equipa comercial irá tratar para converter estes potenciais em clientes. Portanto, tudo vai depender um bocadinho de negócio para negócio e é importante nós olharmos para este funil e definirmos o funil para o nosso próprio negócio para sabermos exatamente, neste processo, que pontos é que vão ser importantes e que nós precisamos de medir. Para quando medirmos estes pontos, sabermos se estão dentro dos padrões que nós definimos e se não estiverem dentro dos padrões, começarmos a fazer um conjunto de soluções para conseguirmos otimizar essa estratégia. Todos estes elementos que eu falei, os indicadores, o funil de conversão, acima de tudo, são elementos chaves para nós conseguirmos definir aqui a nossa estratégia de aquisição de clientes. E é esta a vertente com que nós trabalhamos muito. Portanto, o nosso objetivo é sempre focarmos em resultados. Não nos adianta só fazermos uma coisa bonita e funcional se não trouxer resultados para a empresa. Nós temos sempre que pensar que as empresas estão a fazer um investimento. Qualquer investimento tem que ter um retorno. Portanto, olhando para o modelo de negócio, e por isso é que nós também o aplicamos na forma como fazemos a consultoria aos nossos clientes, nós temos que ir conhecer os produtos, os serviços do cliente e ajudá-lo, muitas das vezes, a colocá-los de uma forma mais simples para que possam ser apresentadas ao público. Temos que conhecer o segmento de clientes. É importante saber para que tipo de clientes é que nós estamos a trabalhar e a ver os potenciais. Porque muitas das vezes nós descobrimos novos mercados. Porque temos empresas que não trabalham online, porque acham que não é rentável e não há assim tantas pessoas quanto isso a navegar na internet. E nós, quando fazemos um teste, as empresas começam a ter uma surpresa que se calhar descobriram ali um conjunto de novos clientes que acham muita piada à comunidade de estar a fazer as coisas em casa. E tudo, como também foi referido na parte da apresentação do modelo de negócio, tudo se resuma a problemas e necessidades dos clientes. É muito, muito, muito importante nós agarrarmos no produto e nos serviços que temos dentro da nossa empresa e associá-los às necessidades. Porque é com base nessas necessidades que o cliente nos procura. Não é com base nas características técnicas do nosso produto, porque muitas vezes ele não os conhece. É com base nas necessidades. Vai ao Google e ele vai pesquisar a dor que ele tem no momento. E nós temos de estar presentes. Portanto, a estratégia tem de ser logo montada de raiz nesse sentido. Se nós estamos a oferecer uma solução ou um produto ou um serviço que é baseado nas soluções, nas necessidades e nos problemas do nosso cliente, nós estamos a criar valor. Não estamos só a colocar um produto dentro da casa dos nossos clientes. Estamos a colocar lá uma solução que ele vai utilizar, vai criar valor porque vai obter resultados a partir dela. E, como tudo, nada funciona sem objetivos. Portanto, dentro desta gestão estratégica nós temos de definir objetivos para nós sabermos exatamente onde nós queremos chegar. E aqui nós olhamos sempre e quando estamos a definir objetivos, principalmente quando discutimos internamente dentro da empresa, um bocadinho dentro do conceito do blá 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 que é feito quando se discute um modelo de negócio, os objetivos é igual. Nós vamos ter mil e um caminhos. E como é que nós vamos exatamente definir os objetivos que nós queremos atingir? Como é que nós vamos olhar para todas as possibilidades e ver qual é que é o caminho certo? Será que sabemos o caminho certo logo ao início? Temos que testar? Que tipo de aproximação é que nós vamos fazer? Acho que devemos começar logo aqui pela definição do próprio objetivo. Um objetivo deve ser específico e deve ser mesurável. Nós temos de ter a capacidade de especificar claramente o que é que nós queremos fazer. Não adianta eu dizer que o meu objetivo é aumentar as vendas. Porque se eu disser que aumentar as vendas, eu acabei de vender isto agora e já aumentei. Estou dentro do objetivo? Tenho que quantificar. O meu objetivo é vender 100 unidades destas por mês. Portanto, se eu colocar este objetivo, a seguir vou analisar toda a informação e começar a comparar mensalmente. Vendi 100 unidades? Não, só vendi 80. Estou abaixo do objetivo. Vendi 100 unidades? Sim, vendi 120. Ótimo. Estou acima do objetivo. É importante que seja algo específico, que toda a gente dentro da empresa tenha a capacidade de medir. Nunca podemos nos focar só em aumentar vendas, internacionalizar. O meu objetivo é internacionalizar. Mas o internacionalizar eu posso meter num avião e já coloquei o meu nome num outro país e já me internacionalizei. Além disso, devem ser atingíveis, realistas e temporizáveis. Nós temos que ter a capacidade de os colocar dentro de um espaço de tempo e têm que ser realistas acima de tudo. Nós não podemos definir um objetivo que à partida sabemos que não vamos cumprir, de certeza, e deixar as coisas à sorte e começar a definir toda a nossa estratégia. Portanto, temos que olhar para este espaço de tempo e definir o objetivo de forma que ele possa também ser cumprido. Então, aqui eu vou dar um exemplo e o meu objetivo é ser milionário antes dos 30. Quem é que aqui tem o mesmo objetivo ou que gostava também de ser milionário e queira partilhar esta estratégia comigo? É que é importante, porque a seguir vem aqui... É quase a chave do euro milhões, mas é só para um milhão, ok? Porque aquilo que nós vamos começar a fazer primeiro é quantificar o objetivo. Eu vou colocá-lo no mais baixo. Só preciso de um milhão e já sou milionário. Poderia ter mais, mas um milhão chega. Portanto, se eu olhar depois para o tempo, faltam-me três anos ou 1095 dias que eu tenho para concretizar este objetivo. Fazendo contas rápidas, eu teria que começar já amanhã a gerar 913€ por dia para daqui a três anos ser milionário. Será que é um objetivo irrealista e atingível? Será que eu consigo chegar já amanhã e ter essa receita? Este tipo de análise faz-nos pensar isto. Faz-nos pensar se realmente nós devemos ou não ajustar os nossos objetivos. Porque conseguimos começar por quantificá-lo e começar aqui a fazer todo o percurso para sabermos ou não se o conseguimos analisar. Portanto, aquilo que eu agora vos quero transmitir aqui um pouco, falámos aqui do par dos objetivos e algo mais irrealista. Vamos olhar aqui para um cliente nosso, com dados reais. Tivemos autorização aqui também do cliente para fazer. Ele era para estar cá e falar, mas está numa viagem de negócios e não pôde estar presente. Mas aqui é um exemplo de uma empresa com que nós trabalhámos desde o processo todo de inovação, de reposicionamento no mercado e colocámos a empresa a gerar leads, que é aquilo que é importante. O primeiro briefing, claro que quando nós somos contactados é sempre com base em problemas e necessidades. O cliente tinha um custo de 75 mil euros por ano em tudo o que são canais online, sempre funcionou assim. No entanto, os resultados começaram a cair e o cliente não sabia porquê. O que o cliente nos disse na reunião foi isto. Isto sempre funcionou assim nos últimos 5 anos. Porquê é que agora deixou de funcionar? Eu invisto, eu continuo a investir aquele dinheiro porque eu quero as minhas leads. O meu departamento comercial tem fome, precisa daquelas leads para ir para a rua. Se eu não tiver estes contactos, o que é que eu vou fazer? Tivemos que começar a analisar e aquilo que nós percebemos, não havia estratégia nenhuma. Aquilo que era aquela estratégia que estava montada há 5 anos e dava leads, não era estratégia. Porque não havia mais importante, não haviam dados. Como é que nós vamos otimizar algo se nós não sabemos por onde é que devemos começar? Google Analytics no site, nada. Campanhas que tinham ativas, não havia também qualquer relatório que nos permitisse perceber onde é que haviam as leads e onde é que elas deixaram de existir. O primeiro desafio e aquilo que nós fizemos foi olhar para toda a estratégia do nosso cliente. Perceber exatamente o tipo de produtos, os concorrentes, os clientes. E começarmos a decidir o que é que era importante analisarmos e começarmos a medir para monitorizarmos aquilo que nós chamamos de conversões ou objetivos. As conversões ou os objetivos, no caso do cliente e olhando para aquele funil que vocês viram, este cliente quer receber pedidos de contactos de potenciais clientes que queiram adquirir um told ou outro produto que eles tenham. Não é um produto de venda fácil online, até porque precisa de consultoria, até porque todos nós, quando queremos uma solução daquelas, vamos ter as nossas medidas, vamos ter as possibilidades das nossas casas e, portanto, vamos sempre procurar uma solução à medida. E aquilo que depois nós fizemos, olhando para esses vários tipos de clientes, foi começar a utilizar a solução do Google AdWords para percebermos onde é que os clientes nos procurávamos para começarmos a posicionarmos lá tráfego e obter essas leads. Os resultados? Reduzimos os custos, isto no primeiro ano. Reduzimos os custos clientinha num orçamento de marketing digital em 75% e conseguimos aumentar as vendas ou, neste caso, aumentar o número de conversões em 45%. Agora, óbvio, estamos aqui a falar de medir, analisar, de ver toda a informação, como é que nós chegamos a estes números, como é que nós validamos essas conversões. E olhando para o Analytics e para aquilo que são os nossos indicadores de performance, aquilo que nós fizemos aqui foi segmentar todos os pedidos de orçamento por cada categoria de produto. Quando a pessoa preenche um formário, nós vamos registar e nós vamos depois conseguir fazer aqui comparações no tempo com os últimos 30 dias, com o ano anterior, com o último mês e perceber como é que as coisas se movimentaram em termos de resultados. Além do número de contactos, nós vamos saber por meio. Ok? Eu estou a investir em vários meios. Estou a investir em redes sociais, estou a investir em Google AdWords, estou a investir também em pesquisa orgânica e também é importante, fazemos conteúdo para melhorar a pesquisa em determinadas palavras-chave. Conseguimos perceber quais é que são os meios que estão a ter mais resultados. Porque o Google nos dá esta informação. Agora, é importante nós começarmos logo a registrar tudo o mais rápido possível, começando a ter estas comparações. Aqui está um pequeno gráfico, fácil de perceber, onde eu consigo ver qual é que é o meio, os meios por ordem que nos geram mais tráfego e mais conversões. É um cliente que ali o Paid Search é Google AdWords. Em resumo, medir e otimizar ajuda-nos a perceber o nosso negócio e, acima de tudo, a melhorar a nossa estratégia porque começamos a perceber onde é que estamos a investir o nosso dinheiro, que retorno é que está a ter e onde é que estamos a investir e que não está a ter qualquer retorno. Porque nós costumamos dizer que não somos mágicos, não somos adivinhos. Tudo isto não funciona sempre da mesma maneira. Cada negócio é um negócio, cada empresa é uma empresa. Porque, no fundo, do outro lado e na internet vão estar pessoas a pesquisar e é preciso nós percebermos estas pessoas e recolhermos toda a informação que precisamos para nos ajudar nesta estratégia. Medir, otimizar e analisar esta informação, acima de tudo, ajuda-nos a tomar decisões sustentadas. Nós não vamos, se não tivermos informação, nós vamos acabar por cometer erros. Porque vamos, se calhar, desativar campanhas que poderiam estar a ter até bom resultado porque não estamos a medir, de facto, o que é que se está a passar. Portanto, essa informação ajuda-nos a tomar estas decisões de uma forma mais sustentada, diminuir erros e ineficiência, porque tempo é dinheiro e, se nós formos ineficientes e estarmos a gastar dinheiro nos sítios errados, toda a empresa, toda a estratégia será comprometida. Aquilo que eu vos quero agora transmitir, e olhando para um exemplo mais fácil de entender, imaginem, este é o maior navio de carga do mundo, ok? Com uma capacidade para 18 mil contentores, tem 400 metros de comprimento, mas é muito lentinho, só faz 35 km hora, ok? Vai a navegar em alto mar, não tem destino, nem rota, mas está a utilizar estes recursos, que são bastante pesados e que devem ter uns custos significativos. Se ele, em uma hora, percorrer 35 km, alguém tem ideia de quantos litros de combustível é que este cargueiro consome? Só para percorrer 35 km, nós podemos, se calhar, pensar, olhar, vamos imaginar que ele tinha que ir para o Porto de Lisboa, enganou-se e foi ter a Cascais. 14.400 litros de combustível, para movimentar aquela máquina, 35 km. A pergunta que eu vos deixo para pensarem, quanto é que custa navegar à deriva? E olhem esta retrospectiva e pensem nos vossos negócios, nas vossas empresas, naquilo que nós vamos vendo, quanto é que custa navegarmos se não tivermos informação? No caso deste petroleiro, se ele não tiver um conjunto de pessoas a planear as rotas, 35 km custam 14.000 litros de combustível. Se nós colocarmos um euro, que não é um euro, mas vão-de ser à volta de 10 cêntimos, que foi coisa do género, portanto... Dudamet. 144.000. Não? Ok. Obrigado. Tal como o Sérgio também fica aqui para as dúvidas e para os esclarecimentos, esta é a parte mais técnica, aproveitem, perguntem tudo. Foi um desafio colocar algo tão complexo, porque o nosso dia-a-dia... Isto parece um bocado arco-íris e borboletas, mas o nosso dia-a-dia é um bocado mais complicado, porque nós temos que analisar tudo e é mesmo gerada muita, muita, muita informação. Mas sabemos que se não o fizermos, os resultados ficam comprometidos. Portanto, aproveitem agora tudo o que vocês queiram saber sobre a área de marketing digital, Google Analytics, Google Adwords, não porque temos aqui um especialista. Portanto... Alguma dúvida? Alguma questão? Eu queria fazer uma pergunta. Tenho ouvido falar aqui da economia como meio para abrir, não é? Fico com a sensação de que estamos reduzidos a esse meio. Ou existem outros? No caso de existir outros, quais são os riscos... Existem outros. Existem outros. Eu posso-vos dizer que por questões... Exato. Não é por estar aqui o João. Existem outros. Temos empresas que têm as próprias ferramentas de Analytics. Não são vantajosas a nível de valor para o cliente. Esta é gratuita. Ok? Vocês criam uma conta agora, colocam no vosso site e já estão a registrar dados. E uma das vertentes, nós não nos podemos esquecer que o primeiro motor de busca é o Google. Alguém sabe o segundo? Qual é que acham que é o segundo motor de busca mais utilizado? É o Yahoo. Mais? O Bing. Ok. Yahoo. Bing. Ok. Mais? Quem é que disse? O YouTube é o motor de busca? O YouTube é o motor de busca? Ok. O segundo motor de busca é o YouTube. Ok? As pessoas, quando não o encontram no Google, vão pesquisar ao YouTube um vídeo para verem algo como fazer e olharem para o momento em que têm aquela necessidade porque vai haver de certeza alguém que vai mostrar como fazer algo. Eu já tive experiências desse género. Nós vamos ao YouTube. Cursos online. Quantos é que nós temos sobre N ferramentas? Queremos fazer alguma coisa no PowerPoint. Não sabemos uma funcionalidade. Vamos ao YouTube, pesquisamos. Vai lá estar de certeza. Ok? Portanto, nós temos que ter, e por isso é que respondendo ali à questão, quando nós temos um motor de busca, o primeiro é o Google, o segundo é o YouTube, que também pertence ao Google, nós vamos tirar muito partido de toda esta interligação de informação na nossa estratégia. Porque nós conseguimos saber tudo o que as pessoas pesquisam no Google, tanto a nível de pesquisa paga, como a nível de pesquisa orgânica. Porque o Google também registra isso tudo e tem todo o interesse em partilhar esta informação connosco para nós otimizarmos a nossa estratégia. Porque o objetivo deles também é ajudar-nos nesta caminhada, porque senão o motor de busca também não tinha as mais valias que tinha e a adesão. E nós notamos bastante bem essa diferença. Se nós pesquisarmos algo no Google e pesquisarmos noutros motores de busca, os resultados são muito diferentes. Mais alguma? A questão? Em linha de cor, quando viermos de hoje, eu também acho que é arriscar o limitador, usar o termo de uma linha, até porque é a solução que eu tenho a ter a adesão. Eu acho que a questão política, há algumas coisas que eu trabalho com o documento, que é a compra de sorte. Depende das áreas. Ok? É... Aquilo que nós trouxemos aqui foi o caso ecotípico e que nós sabemos que se adequa a 50%, 60% das empresas. Estamos cá também para discutir exceções, porque é o nosso dia-a-dia. E cada caso é um caso. No entanto, neste tipo de eventos, nós temos que tentar fazer as coisas de forma a que toda a gente perceba e aquilo que nós fomos colocar aqui foi exatamente a solução mais utilizada para isso. Mais alguém tem mais alguma questão? Então, fazemos agora uma pausazinha para o Coffee Break e voltamos daqui... 15 minutos? Maior? 20 minutos. Voltamos daqui a 20 minutos. Ok?